Apenas 3% do lixo de passo fundo é reciclado. Esse índice é baixo, mas se fosse maior, olha, poderia contribuir e muito para melhorar o trabalho da central de triagem e transbordo e também, é claro, iria melhorar o meio ambiente. A central vai ganhar agora um novo pavilhão e uma nova esteira. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esta ampliação é o secretário municipal de meio ambiente, engenheiro ambiental, Rubens Astolf. Seja muito bem-vindo, secretário. Quero começar lhe pedindo qual é a produção hoje diária ou mensal de lixo em passo fundo. Hoje o município produz 4.200 toneladas por mês, o que equivale a 160 toneladas por dia de resíduos. Traduzindo em caminhões, são seis carretas de caminhões. 4 toneladas por mês. Por mês. Por mês. Por dia, 160 toneladas por dia, o que equivale a seis carretas, caminhões, carretas de lixo por dia. De todo esse volume, que parece imenso pela tua fala, apenas 3% aproximadamente é separado e reciclado. Os 3% são contabilizados através das quatro cooperativas de reciclagem que nós temos na cidade, que é uma média que vem sendo praticada há anos. Ela teve uma leve alta, um leve aumento nos últimos anos, mas é uma média muito parecida com a média nacional e outras cidades do mesmo porte de passo fundo. Que impacto traz essa novidade, essa nova esteira e esse novo pavilhão? Nós estamos instalando, então, na usina de reciclagem, uma nova esteira com a construção de um novo pavilhão que vai minimamente duplicar a capacidade de reciclagem de resíduos lá naquele espaço porque hoje nós trabalhamos, a cooperativa que trabalha lá, que é a cooperativa Recibe, ela trabalha com uma esteira, então agora eles vão ter duas esteiras com as instalações adequadas para fazer esse trabalho, então a expectativa é que se duplique ao menos a capacidade de reciclagem. A gente pode pensar em 6% imediatamente, então, já que o atual é 3%. É, a meta é essa, é claro que isso vai acontecer de forma gradativa, com as condições que a cooperativa vai se adaptando, a nova esteira, a nova estrutura, também isso vai acontecer de forma gradativa. Secretário, isso implica também em novos postos de trabalho? Sim, de forma gradativa a cooperativa vai ampliando, por ter um novo equipamento, a expectativa é que a renda dos cooperados subam e com isso eles consigam incorporar mais pessoas nos trabalhos. Nós não estamos falando aqui de servidores do município que serão contratados para esta função, porque a modalidade lá é de cooperativa. Isso, a prefeitura contrata a cooperativa Recibe, ela já há quase dois anos vem fazendo esse trabalho, então, a cooperativa vai inserindo novos sócios na sua estrutura, à medida que a renda vai aumentando e a capacidade de reciclagem também aumenta. Passo Fundo hoje recicla 3%, a meta é 6%, se a gente comparar isso a cidades de porte parecido ou a médias nacionais, em que situação a gente está? É muito parecido com várias cidades, muitas cidades não têm esse nível de reciclagem que nós temos aqui, mas poucas cidades têm algo mais que Passo Fundo, então, é uma situação semelhante em todas as cidades, porque o modelo de reciclagem é o mesmo, em todas as cidades, boa parte delas que têm reciclagem trabalham com cooperativas e as coletas seletivas também são de forma experimentais em alguns locais, dificilmente uma cidade tenha na sua totalidade a coleta seletiva como nós não temos em Passo Fundo. Com que recursos estão sendo feitas essas ampliações, como o pavilhão e a aquisição da esteira? O recurso dessas obras é do Fundo de Gestão Compartilhada da Corsã e também do município. Bom, as pessoas muitas vezes não têm uma ideia correta do caminho que percorre o lixo depois que você coloca lá no cestinho na rua e que passa o caminhão do lixo. Eu queria muito lhe pedir para rapidamente explicar em que condições esse lixo, essa sacolinha de lixo, chega na cooperativa. É fundamental a participação de todos, né? É óbvio que os equipamentos de reciclagem, a cooperativa é importante, mas as ações individuais nossas dentro das nossas residências é que vai traduzir em capacidade de reciclagem. Então, a separação dentro da residência, na nossa casa, facilita, porque o saquinho de lixo, é bom falar, ele chega igual como a gente colocou na lixeira, né? O caminhão, ele coleta e leva lá na usina de reciclagem, onde passa em cima de uma esteira e a cooperativa faz a triagem. Então, a separação dentro da nossa residência ajuda muito a cooperativa que está trabalhando. O saquinho, a sacola, ele não vai chegar esmagado. Ele chega do jeito que a gente entregou. Então, se eu colocar no mesmo lixo uma caixinha de leite vazia, limpar a erva mate, colocar a cuia, a erva mate que estava na cuia ali, já não se pode aproveitar essa caixinha de leite. Isso, o ideal é que as pessoas separem minimamente em resíduo orgânico e o resíduo reciclável, que aí é o PET, a caixinha de leite, o papelão e outra sacola para a cooperativa conseguir fazer a reciclagem. Secretário, só para a gente fechar aqui, Passo Fundo não tem ainda coleta seletiva, mas tem uma ação piloto que acontece em alguns bairros da cidade. Nós já temos seis bairros com coleta seletiva em dias alternados da coleta convencional de resíduos e também no centro da cidade, onde temos os contêineres azuis e laranjas que são coletados de forma separada. Mas é importante reforçar que é preciso que cada um faça a sua parte, coloque no contêiner azul o conteúdo que tem que ser especificamente para aquele espaço. É fundamental para a cooperativa conseguir fazer a reciclagem, para os equipamentos que estão sendo instalados funcionarem e as pessoas separarem os resíduos nas suas residências. Obrigada mais uma vez, bom trabalho. Obrigada.